E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E escuta mais rap, fica tranquilo cuzão, volta lá pra internet Seus fãs adolescente que curte, tia, foda-se NEC Quero saber de mais nada, porque ela já segue Se acha que é bom, tá bom pra nóis, quando que na sua vida se escuta um bumpepe? Quando na minha vida escuta, é bumpepe, meu mano Agora a cara se liga, sabe quando foi, escuta em bumpepe Quando mano, pra eu sou bom minha vida E aí, mano, sabe que agora eu tô puto? Cala sua boca, os adolescentes em breve vai ser um puto É, mas se você continuar assim, destruindo eles, acha que uma mulher tem ginga No final das contas, você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa Aê, e outra fita? Cê achando que é vaqueiro pra pão Mano, o Brau só esforço, a vida no refrão E hoje ela acabou, mas só que foi grebe Não foi pro pé, pesado magrão Ei, mano, agora você fica nisso É só os gringos que podem usar marca O brasileiro vai morrer fudido Cala sua boca, aliado O de Prada, Lu e Vitor Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro Aspentar de batalha e a piracha o sábado Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem as roupas e o drip E você é o bastante Mano, cê sabe agora que cê tá fudido Só a roupa e o drip, o dinheiro no voto Um preto, o bicho, o sertinho Se tá fazendo, vai ver, mano, agora Percebe que você tá igual O estivete do meu bairro trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho Aê, fica tranquilo, pega no seu kit Manda ele de volta, lá para a Parfete Fala que tá caro, que não adiantou Isso não ganhou em uma batalha de rap Aê, fica tranquilo, pega no seu kit Na verdade, você nunca vai arrumar nada Se for um cantifor no seu lugar, eu acredito São Paulo, nação nacional São Paulo, mas chega na final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse foco no final, não vamos parar O que vai acontecer? Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho, isso aqui eu sou predestinado Talvez, se o cantifor fosse Aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, seu Ah, peraí, nesse time tá faltando Porra, vai balançar Não, eu dou sua mãe de nada Não, eu dou sua mãe de nada Tô me sendo louco, você tá ligado Que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fio Deu pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta, eu sei Que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira, no caso é você Guarda bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco, mano Eu falo a verdade, você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado, parceiro, que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome, aí eu faço você Copiar minha rima, já que já fez isso Caleça do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra do pão Porque como ele disse, tô doacei fedor Segura, seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engadilha Você é que nem a duração Mas o meu brinquedo não pega na filha Então vê se escuta que eu atropelar com você Você tem muito para ensinar e é muito para aprender Então você tá ligado, mano? Você vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo É de plástico e atira água Essa aqui é a realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe viu Eu não tô de brincadeira Eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Aqui eu que escrevo pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra limpar esse tapete Eu enganei de você No caso eu nem estude Sempre eu joguei rindo É por isso que a verdade Como um barulho Você é pirata e eu sinto Você é muito fraco É a regulação do ano Não me diz mereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Dei no dia que eu pisei na sua cabeça Só rindo a rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso Eu prossigo no movimento Falou linda pesada E infelizmente tu nunca ousasse A força do teu pensamento Mano, eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Fichado em improviso E com a minha fé grande Eu aprendo a mover montanha Ô amigão Eu falei isso com a sua dupla E esse papo agora você vem manter Pode vir na linha Que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada Que eu não prendo pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bisca nele Se a carabuza serviu O boot vai servir também Ele falou que mandou rima pra minha dupla E eu vou assistir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla Tu também vai me atacar E a do que ele se deu Vou fazer tu se de dobro É por isso que na minha frente Mano eu tenho moneca De puta e de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai seguir a soma da sandália Do meu pé Mas você acha que cê rica Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele Você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Vai matar um inimigo Mano Já falo no besteira Olha o que se ele fala da situação Se tu saísse ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu falaria a vida do magrão Tá ligado, fruta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso o bando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega, você pega, cuzão Se eu só dou papo reto Eu já sou perigo, eu sou cuzão Você me desvelheceu na mal certeza Mas nunca fez um corre pra pouco Comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Jogos pujo com quem é sujeira Eu vim fazendo inteira Ô, mas sua boca deve em você Ainda nunca fiz um corre Se eu não deu de manhã e troca de moeda No três Aê, essa aqui é a sarrinha Porque não é você que rima Tá batizinha Ah, faz favor Eu também tomei a cena de assaltos Junto a moredinha e pego o megafone Pra chorar alto Vai passar o fone nesse pra você Usou guia para todos Mas vai feio correr Aê, pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô se atacando Com maqui na mão Demorando Você tá se atacando Com maqui na mão Não se tá se atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre E me dei de barco e vagou Hoje eu tô distalizado Cinturão a cinturão Eu lembro que eu ia ser mim de Você é MC Se eu for cho trze Eu nem estaria aqui Ae, cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Pode vir você em toda sua gangue Que você tá batendo de frente É o rei do sangue, mano hoje que mais jorra sangue Vou acabar com o trigo só de gato no plano da roda Vou, 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 vou Eu rimo na rima, então não pode mandar rima Eu tenho disciplina aí, meu mano, essa é a clima Eu deixo tão dizer, cê vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é uma parada, vai se fuder Você não é rock dança, cê não vai lá derrubar Eu mano na moral, eu sei se fuder Eu sonho, tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado, é ponto de quebrada Vai ser pose de quebrado Isso é pose de quebrado Você é o arrombado Vai tomar no cu, mas só você que é favelado Vai tomar no teu cu Vai pro fundo do poço Ainda o sangue tá rindo e você pia o puto no bolso Olha o coitado Quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado Você tá ligado de você, né, cria Pula também Só que uns inventam, outros copiam Não, não Você já é o primeiro Sem maldade, você é rima pro dinheiro Não pago, quer não Cê tá fudido Não valoriza quem paga Vem pra cada um É o removerno pro dinheiro Tá de brincadeira? Cê acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? Você vai no churra, rapaz É o removerno pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Você enche geladeira? Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu posso morrer com fome Quero do que eu morso Cê não vai morrer com fome Eu sei Johnny MC Se eu resistir, você vai continuar a ti Porque cê sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Quanto é que você parte? Você pensa realmente? Que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua Quantas batalhas que tem É que eu trabalho na rua É o jogo que eu tenho fome Sério mesmo, cê já tá até bagunçado Eu fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado Porque você tá capando aqui que vai ser amassado Juro, minha porra Você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então, mas tá tranquilo, papai outro favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói Mas agora em Niterói eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado O Johnny cala pra dentro Olha Vou parar em Niterói, não pivete Eu vou lá na batalha do cut ao kit Não kit e pet Seu brinde que eu tô no beat Eu vou bater montando de SP até Nikit Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é, meu mano Pegar é pra dentro aquela drip esquivando Essa você nunca escutou Sem maldade, speed flow, speed flow Uma grande novidade Você não anima Viu como que cê tá perdendo com a própria rima Que própria rima não mando, deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que o Che Aida não falou que cê é o maior campeão Eu sou o maior campeão Chega o mano, vou fazendo improvisação Pode fazer um cut que arrebenta Eu rimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder, marcha lenta, combinou com você Meu mano, eu mando o show Não transa, não fuma, não foda É fácil fazer de speed flow Seu garilho Go, 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 go Não praga, essas ideias agora não te peguem no flaga Porque se aplaude não passa, só tá tranquilo e calmo nem em casa Jogo tem que ser com raça, bota sua cara Que ela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaixa Vamos montar mais as rimas, eles querem curtir o clima Nóis sabe fazer o show, negão se move pra cima Eu te derrubo na chuva de povo, que esse jeito eu não tenho Mas mostra o meu desempenho, a vida não é desenho Ai meu parceiro, cheio dando 100% Eu sou pra mais, eu sei que é 100% que você vai ver Quando o namorado vai se fuder, vai me deixar no chão É o deitado, tô deitando mais que você Que tá ligado, a luz agora vai tentar Tá ligado, que dá a falar Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então vem bota o peito pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que tu é, meu filho, que é ler e eu te lala Mas diga, tranquilo, meu mano Nóis não vai para as ideias, que é da tapa na cara da cinta Tá pela sua cara, vai voar o peiro na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro, de novo, cê deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi, de todos os versos, cê só forjou Cê pega a mochila, cê pega a mochila, cê tira, cê se vai discutir Aí mano, saco! Eu vou acertar no mano que eu sei, eu vou tranquilo, agora acelerando Sabe que a certeza eu sou o trem Só deita no chão, pra ver se você acertou o ponte de manho também Vai correr, vai correr, vai morrer pro marreto Vem o anel porque o Johnny ficou com medo, né não? Por isso eu sigo improvisando, vou botar a cara pra dentro pra vocês voltarem com o bimento Essa é a parada, você sabe que você não rimou nada Eu com medo de você nessa parada Quem que te amassou no quarto round aqui na semana passada? Go, 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 go E eu falo sobre o resultado duvido desse é o Sep Se não tem dúvida não tem rap Mas voce viu como é que é revolta Quando o freestyle é bom, o freguém sempre volta Muito legal ser suporte Cê acha mesmo que essa rima é forte Sabe por quê? Que agora você ficou cabresco Pimenta no cu dos outros é refresco Pode mandar rima daí, brincar ou não? Mas eu vou descer e eu vou falar pra tu Vou descer pra enfiar mais pimenta no teu cu Pra galera, o Johnny vem pular Vai voltar sem camiseta, sem tênis e celular Você acha legal? Arrubado, essa que você vai perder Vai chorar lá no canto frustrado Não dá nada, volto sem camiseta Mas eu ganho uma batalha Você acha que ela tem camiseta aliado Você quer normal ou você quer autografado?